A CPI, onde a vereadora Teresa Lajur, o ex-deputado, o ex-vereador Vitalno Lasco, o ex-deputado, o ex-deputado, o deputado Aldo Rebelo, além do vereador Júlio César Cariguri, eu também participei da CPI, foi um trabalho em função da coragem que teve a prefeita de entrão, Luiz Erundina, de abrir esta vala e a partir daí começou esse trabalho de investigação, esse trabalho de pesquisa. Então hoje o trabalho da Comissão da Verdade na cidade de São Paulo, com certeza ele vai se embasar na experiência, na documentação produzida por essa CPI há 22 anos atrás, até porque muitos dos fatos que nós levantamos naquela época ainda estão por ser esclarecidos. Nós vamos ouvir pessoas, depoimentos, tanto de pessoas que foram torturadas, como também vamos tentar trazer aqui pessoas envolvidas e denunciadas como torturadoras. É importante porque nós queremos fornecer elementos para a Comissão Nacional da Verdade, avançar, tomar decisões que nós esperamos que a Comissão da Verdade torne. Nós fomos tentar saber por que existiu uma vala, a vala em Perus, que é mil e tantas ossadas, 1.049 ossadas, foram colocadas em sacos individuais e colocadas dentro de um buraco sem registro nenhum. Então não tinha, não sabia que existia aquela vala e ninguém sabe quem são as pessoas que estão lá dentro, a não ser os familiares de mortos e desaparecidos que sabem quem estão lá e que ainda precisam ser identificados 3 dos que estão lá ainda, que eram 6. O resto das ossadas nós não sabemos quem são. Então o que aconteceu? Essa comissão conseguiu convocar praticamente todas as pessoas envolvidas, desde o governador até o pessoal que trabalhou em cemitérios, para falar a respeito da situação daquela época em que aconteceu isso. Por isso, esta situação é muito importante para que a Comissão da Verdade, não só daqui de São Paulo, mas como federal e estadual, tenha como referência elementos, inclusive não só do esquema, como também da política real de ocultação de cadáveres da época da ditadura. E até naquele momento eles queriam cremar, acabar de ver, sumir, desaparecer da existência das pessoas. Então, e eles revelaram isso, dizendo inclusive que eles foram conhecer o processo todo na América Latina, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, eles visitaram todos os lugares para ter noção disso. Mas toda a legislação internacional não permite uma situação deles. Obrigado. 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 Obrigado.